De volta com o nosso Você Bonita em clima de quê? Não tem mais carnaval, gente, não tem mais clima, eu queria tanto falar em clima de carnaval, não, é clima de volta de carnaval, agora que você já pé na jaca total no carnaval, já comeu tudo que podia e que não podia, bebeu tudo que podia e que não podia, se olhou no espelho e falou, ui, tô precisando dar uma, né, dar um tapa no visual, porque olha gente, não só comer demais, passar esses dias de feriado, tem churrasco, tem um monte de coisa, mas o álcool, a gente já falou várias vezes de álcool aqui no programa, e o álcool em excesso, além de tudo, incha, e aí você olha no espelho e vê seu rosto inchado, a pele meio estranha, calma, a gente tem uma solução pro seu problema hoje, a gente vem com novidade, você já conhece o detox da pele? Quem vai contar tudo pra gente hoje é o dermatologista, o doutor Fernando Macedo, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, né, prazer em revista. Não, é que a gente volta do carnaval, também tô meio assim, bom dia, boa tarde, não é verdade? Depois desses dias de folia, a gente fica meio mais pra lá do que pra cá, né doutor? Com certeza. Deixa eu ficar desse ladinho, deixa eu apresentar hoje, quem tá aqui de assistente é a Natália ou a Priscila? É a Natália. Natália Cavalcante, seja bem-vinda. Tudo bom? E a nossa modelo de hoje é a Gabriele, tudo bem? Seja bem-vinda também. Bom, antes da gente começar a aplicação, eu queria que você explicasse por que é chamado de detox da pele. Bom, essa pergunta é boa, porque na verdade eu não gosto muito de rótulo. Certo. O que é o detox? O detox são dietas que favorecem a eliminação de toxinas e a renovação da pele. Quem faz isso no organismo é o fígado e o intestino. Então tem uma série de dietas que auxiliam na eliminação das toxinas e na renovação celular. Isso existe também pra tratamentos corporais e nós vamos fazer uma analogia. Na verdade o que nós vamos fazer é explicar o que o laser faz e qual é a analogia com o que se chama de detox. Porque esses rótulos vêm, vão, uma hora é o detox, outra hora é outro nome, outra hora é outro nome. Mas quando a pessoa procura o dermatologista, ela quer alguma coisa que seja abalizada cientificamente. Perfeito. Então nós vamos fazer uma analogia, porque o detox com o laser, na verdade, a radiação ultravioleta no sol, você estava falando, carnaval, sol, praia. Nossa, e viemos aí, janeiro, fevereiro, né? Não só no carnaval, mas o período todo de férias, né? Exatamente. Com essas coisas que estão muito grandes. E que sol, né? Esse ano, 36, 38 graus. Talvez o maior verão da história. É verdade, é verdade. Então o que a gente percebe? A radiação ultravioleta, ela tem efeito deletério, realmente machuca a pele. Machuca de várias maneiras. Uma é o raio entrar e danificar a DNA. Isso é uma das causas, principalmente nas pessoas claras, do câncer de pele. Sério? Ele entra na célula, danifica o DNA e ali começa a se produzir uma célula alterada, que pode no futuro levar ao câncer de pele. Entendi. O outro mecanismo é a ativação dessas toxinas que vão fazer com que as células envelheçam e produzam, danifiquem colágeno e fibras elásticas. E aí aquela produção que o corpo teria natural de colágeno acaba ficando mais lenta? Não só lenta, vai danificando mesmo o que já existe. Entendi. Vai ficando um colágeno alterado, uma fibra elástica alterada e isso vai envelhecendo a pele. É o que a gente nota, mulheres que tomam muito sol, a pele muito, muito envelhecida, né? E pessoas que trabalham no sol, né? É fácil de perceber isso. O trabalhador do sol, ele tem uma pele muito danificada. Entendi. E o outro efeito que também é muito visível é o aumento da pigmentação. Começam a aparecer manchas, que é o que você estava falando ali, que você já estava começando a ter manchas. É verdade. Então, isso acontece. O melanócito é alterado, é uma célula que produz a melanina, que dá cor na pele. Ele começa a produzir manchas e vão aparecendo manchas no rosto, no colo, no dorso das mãos. E elas têm tipos, são de tipos diferentes, mas a gente, popularmente o pessoal chama de mancha senil. Ah, entendi. Ou as sardas também, né? Ah, que também, mas é possível a gente cuidar disso tudo com o aparelho? Com o aparelho. Então, o que o aparelho vai fazer, que a gente poderia fazer uma analogia com o detox? Vai brecar esses mecanismos, vai modificar. Então, ele vai, no caso do colágeno, é uma agressão que vai fazer as células que produzem o colágeno, fazer um novo colágeno. Entendi. Novinho, perfeito. E aquele danificado vai sendo substituído. Isso também vale para as fibras elásticas. Vale para as fibras elásticas. E no caso da pigmentação, existe uma fragmentação, uma quebra desses pigmentos e eles vão sendo eliminados também pela própria pele. Olha que interessante. Então, a ideia do detox da pele é rejuvenescer a pele, cuidar para esse rejuvenescimento, melhorar a elasticidade da pele. Isso. Manchas também. Também. De uma certa forma. E ele pode ser aplicado em outras regiões do corpo ou só no rosto? Não. A gente usa muito no rosto, mas dorso de mãos também é uma área que as pessoas se queixam muito, colo. Tá. Você vê as áreas expostas, né? Então, as áreas expostas e que no dia a dia as pessoas mostram a mão, o rosto, o pescoço e colo e até profissionalmente, né? É verdade. As pessoas procuram muito hoje a melhora por causa que o envelhecimento traz um aspecto assim que profissionalmente não é interessante. Entendi. Nessa sociedade que a gente vive hoje. E aparentar que você tem mais idade do que você tem não é legal em nenhuma fase, não é verdade? Eu acho que só quando tem 15 anos que é parecer que tem 18 para entrar na balada, né? Mas olha, brincadeiras à parte. O bacana do tratamento é que com certeza rejuvenesce e aí aquele cartão de visitas, o rosto fica muito mais bonito. Quando a gente fala rejuvenesce, é o quê? É melhorar o que o paciente vê, né? Principalmente é poros, textura e linhas finas. Tá. Além da uniformização da cor. Perfeito. Então, o equipamento, ele tem mais de um comprimento de onda. Um é mais para rejuvenescimento e um clareamento mais leve. Tá. E existe um que é usado para as manchas mais difíceis, realmente difíceis de mãos, de faça, de colo, seja onde for. Então, a gente vai mostrar, a gente pode mostrar o das mãos também, dá? Eu não sei, a paciente é jovem. Ou seja, ela já está preparada. Não, só para a gente ver, de repente, se der. Acho que é bom ligar. Então, e agora a gente vai mostrar o detox da pele, como você tinha explicado. Vamos ver como o aparelho funciona, temos que colocar óculos, né? Isso. Vamos lá. Momento, então, todo mundo aqui no estúdio, porque é um laser, então a gente tem que ficar com óculos. Ela também já está, viu, gente? Já está tudo certinho, não tentem fazer isso em casa, não é qualquer um laser especial, não é verdade? É, porque quando a gente fala laser, o pessoal sempre pergunta aqui no programa, veja umas perguntinhas do Twitter. Ai, Carol, mas tudo é laser e os lasers são diferentes, né? Foi muito bom se falar. Eu acho que a palavra laser hoje serve para tudo, né? É, tudo é laser, não é verdade? E realmente ele tem multifunções, mas existem inúmeros equipamentos e existem muitas diferenças entre esses equipamentos. Entendi. Diferenças técnicas e isso que vai trazer o resultado. Com certeza. Esse aqui aquece? Então, essa é outra boa pergunta. Esse é um tratamento que pode ser feito em qualquer tipo de pele. E isso é muito raro de se encontrar no laser. Porque quanto mais morena a pele, maior a possibilidade do laser absorver a luz, esquentar e queimar. E manchar essa pele. E manchar essa pele. Então você vai tentar fazer um tratamento e pode até piorar. Existem os chamados lasers key switch, que é um tipo de laser muito específico e que ele faz uma ação praticamente mecânica dentro da célula. Entendi. Então ele entra, encontra o alvo, que é o pigmento, e rompe a célula praticamente sem esquentar a pele. Entendi. Então ela é uma paciente jovem, não é morena, mas poderia ser. É que a modelo que nós trouxemos hoje, temos hoje é essa. Mas poderia, então, uma pele negra, uma pele morena, poderia passar por esse tratamento. É um dos poucos tratamentos que pode ser feito na pele negra, na pele morena. Então vamos lá. E mesmo depois do carnaval. Mesmo depois do carnaval. Agora. Só esse laser não teria problema. Pode já ir começando, pode já ir fazendo a aplicação. Então a Natália, ela vai... E tem vários módulos, né? Ela vai escolher um módulo de redução de rugas. Certo. Os parâmetros da máquina são o que a gente usa. Às vezes a gente intensifica um pouquinho, depois a gente pode mostrar se der tempo. E ela vai passar, fazer o laser no rosto todo, como se fosse pintar a pele toda. Ah, que interessante. Não dói? Muito pouco. Ela sente uma picadinha assim, vai? É, um pinicado. Parece um... Como se fosse um elastiquinho assim na pele. E você passou antes algum tipo de... Algum preparo especial pra pele? Algum creme? A única coisa importante é tirar muito bem a maquiagem. Todas as mulheres vêm maquiadas no consultório hoje. E o ideal é que vá sem a maquiagem, né? Se vier com, a gente vai ter mais trabalho em tirar a maquiagem do que propriamente fazer o laser. É verdade. A maquiagem é um caso sério, né? A gente não sai mais de casa sem maquiagem, né? É terrível isso. Apesar que no carnaval eu fiquei todos os dias sem usar maquiagem, foi tão bom. Nossa, a gente sabe, mas foi tão bom. É legal de vez em quando, né? Ficar uns dias assim sem usar. Não sei que cabelo com secador, fiquei com o cabelo molhado. Olha, bom demais. E aí, voltando, então volta, né, Carol? Eu viajo, né? Você sabe que eu vou, eu vou, viajo e volta. Ela tá aplicando na pele dela inteira. Isso. Só que assim, existem algumas mulheres que têm manchas mais aparentes. Ela tem até bem pouco. Aí a aplicação é mais intensa nesses lugares? No caso, quando a gente quer promover o rejuvenescimento, seja a mancha mais localizada ou esparsa, a gente trata toda a área. Tá. Isso é uma primeira fase. É o que ela tá fazendo. Ela vai pintar o rosto da paciente de duas a três vezes. Certo. Você vê que é um tratamento rápido, porque o laser dispara dez vezes por segundo. Então, esse barulhinho que a gente tá ouvindo, são dez disparos por segundo. Entendi. Então, ela pinta o rosto todo. Isso promove estímulo de colagem e um clareamento bem leve. Existe uma segunda ponteira, que não é o caso dela, porque ela tem sardas. As sardas, só com esse tratamento, já vão melhorar. Onde a gente pega as manchas localizadamente e faz pontualmente um tratamento. Entendi. Então, pra quem tem um pouco mais de manchas do que ela. É. Agora, o que é interessante é o seguinte. Ela tá fazendo no rosto inteiro, como você falou, vai passar três vezes. Ela tem que ter um período de descanso pra refazer essa sessão? É importante? O período ideal entre as sessões é de duas a quatro semanas. Tá. Ah, não pode ser menos do que isso. Pode. Mas a gente acha que o ideal seria dar tempo pra pele começar a produzir o colágeno antes de fazer um novo estímulo. Entendi. Pode ser que você fazendo sessões muito próximas, você não consiga tirar o máximo de cada sessão. Perfeito. Entendeu? Entendi. Vai funcionar? Vai funcionar. Vai funcionar. Mas, talvez, a gente não consiga tirar o máximo de cada sessão. E tem alguém que não pode fazer, não pode passar pela sessão, que tem alguma contra-indicação? Olha, basicamente, se você tiver infecção no local que vai ser tratado. Tipo uma espinha, alguma coisa assim? Não, espinha não. Espinhas podem melhorar com esse tratamento. O tratamento não é um tratamento de escolha, mas elas costumam melhorar, a acne melhora. Tá. Se a paciente tá grávida... Também não pode, é claro. E amamentando também não. E amamentando também não. O risco é zero. Sinceramente, comprovadamente, não tem risco pro feto. Mas a gente não faz nada na grávida. É, não, eu acho que as grávidas também não tem que querer fazer nada. É o momento, né? Mas, por exemplo, a médica grávida pode atuar. Ah, ela pode fazer a aplicação na paciente. É que não teria como atuar aqui, o laser penetra 2 milímetros na pele. Entendi. Então, não teria como afetar o feto. Mas a gente não usa nada nas pacientes grávidas. E algumas doenças raras em que os pacientes têm sensibilidade exacerbada à luz. Ah, entendi. Isso é muito raro, mas existe. Mas existe, então esses pacientes não podem fazer. De resto, todo mundo pode fazer. Todo mundo pode fazer. Essa sessão, a paciente pode fazer, passar pelo laser, fazer no rosto, nas mãos, numa única sessão, não tem problema nenhum. No colo, no pescoço, numa única sessão. Tá. O que nós vamos ver depois da aplicação é um eritema que nós falamos. É um vermelhinho. Tá. Que vai sumir em mais ou menos uns meia hora. Tá. E se nós fizéssemos um módulo pra manchas mais evidentes, mais complicadas, nós veríamos um acinzentamento da manchinha. Ela fica mais evidente por uma semana. E depois? Depois ela clareia. Clareia e diminui. É. Ó, não sei se vocês conseguem ver pela TV, a impressão que dá é que é muito quente, mas não é, né? Não é. Não é, ela aguenta numa boa, porque ela tá tranquila aqui, gente. Ela não se manifestou, ela tá tranquila. Ah, então, ali ela tem uma pintinha, né? Ela tem uma pintinha. Quem tem a pinta um pouquinho mais não tem problema nenhum também. Não, a gente costuma não passar sobre as pintas, né? Tá, tá. Mas existem pessoas que tratam pintas com esse tipo de laser, isso é feito no sudeste asiático, mas como as pintas têm um risco de transformação, a gente prefere não passar sobre as pintas. Agora, sabe o que eu ia te perguntar, que eu tô curiosa pra saber? Bom, a gente já viu que trata manchas, ajuda a produzir colágeno, e aí a minha pergunta é a seguinte, pras mulheres que já tiveram filho e que estão com a região abdominal flácida, tem efeito legal com essa ponteira, esse tipo de laser, ou teria que ser um outro tratamento? É, quando a gente fala em flacidez... Flacidez é duro, né, doutor? É duro. Aí a gente tá falando em volume de colágeno, é preciso estimular muito o colágeno. São tratamentos que não melhoram a superfície, como esse faz, mas trabalham embaixo da pele, 1 a 3 milímetros embaixo da pele. Entendi. Então é outro tipo... É outro tipo, mas você tem esse tipo de tratamento? Nós temos esse tipo de tratamento. A próxima vez que você voltar, você traz... Gente, tem muitas mulheres grávidas que assistem a Você Bonita, e muitas meninas que acabaram de ter nenê, ou que tiveram nenê na época que eu tive, e olha, eu vejo isso pelo Instagram, elas me escrevem sempre, Carol, como é que diminui a flacidez da barriga, a barriga estica muito, a barriga... E quando volta, volta flácida, não é verdade? É difícil, assim... É, isso é muito comum. Cuidar. A flacidez não é gordura, é flacidez, né? Então fala, ah, eu fiz dieta, eu emagreci, mas continua flácida. Então, na sua volta, vamos mostrar um tratamento pra essa região abdominal, que eu acho super bacana pras meninas. Agora, vamos mostrar o resultado final, a pele dela tá um pouco avermelhada. A vermelhinha. E aí? Como que ela cuida desse vermelho? Ela não tem que fazer nada, isso vai sumir. Bom, a paciente no consultório é colocado um creme calmante... Tá. E depois protetor solar. Tá. A única coisa que a paciente é orientada a manter é o protetor solar nos próximos dias. E não tomar sol em seguida. Olha, esse não é um laser, não tomar sol, assim, vida normal. Tá, tá. Entendeu? Não precisa se esconder do sol. O que não vale a pena é fazer e ir pra Bahia. É. Mas assim, mesmo no fim de semana, na praia, é possível só usar o protetor, se der uma barreira física, porque ele é um laser que permite. Existem vários outros que nós fazemos que a gente fala, não vá pra praia. Esse não tem problema. Esse não tem problema. Agora, pra gente fechar, doutor, quantas sessões você normalmente sugere pras pacientes? Vai depender da idade, né? Vai depender da idade. É interessante a história da prevenção, né? Que é o caso dela, que ela não tem ruga. Ela não tem ruga, mas ela tem essas sardinhas, que ela não gosta e que vão clarear. Tá. Mas a ideia é de fazer de três a seis sessões. Três a seis. O intervalo de 15 a 30 dias é o ideal. Vou fazer a última pergunta, tá? Que essa também eu fiquei curiosa agora, fiquei curiosa. Essas ruguinhas, assim, a marcação que chamam de bigode chinês, né? Que eu tenho muito, porque eu dou tanta risada, né? Que eu sou toda marcada aqui, é uma coisa impressionante. Mas eu não tenho coragem de fazer preenchimento, por isso vou te perguntar, o laser é legal pra isso ou não? Laser é legal. É legal? É. Aí nós vamos falar de novo, o laser, esse laser, o que ele vai trazer? Textura, manchas, poros, linhas finas. É como se ele preenchesse. Linha desse tipo, normalmente, também são os lasers que fazem tratamento de flacidez. Ah, entendi. Pra gente conseguir fazer uma remodelação aqui, geralmente tem que ser um laser que atue mais profundamente e maior volume de colagem. Mas já existe, é possível? Existe, é possível. Porque tem vários, a gente já falou várias vezes aqui no programa de preenchimento, da toxina butolínica, que são outras coisas. Mas como vai avançando, eu tenho que perguntar tudo, né? De repente, isso daqui resolve todos os problemas, já ajuda bastante, né? Resolve vários, mas não todos, mas é muito interessante. Mas então eu te espero numa próxima pra gente falar sobre flacidez abdominal. Tá ótimo. Que as meninas estão precisando e como o verão agora tá passando, eu acho que a gente aumenta aí o nosso prazo pra tantos tratamentos estéticos, né? Já que a mulherada gosta de se expor ao sol, então vamos esperar de repente um pouquinho. Esse pode ir pro sol, tá gente? Mas outros, como ele falou, não pode. Eu vou passar pra vocês o contato. Quem tiver dúvidas, quem quiser tirar mais dúvidas, o site é o www.medline.com.br. É med, M-E-D, line, tudo junto. Medline.com.br. E o telefone é o 5666-4838. 5666-4838. Esse foi o Detox da Pele aqui no Você Bonita. Doutor, obrigada mais uma vez. Te espero numa próxima. Obrigada. Obrigada, viu? Fica tranquila, relaxa, viu? Fica relaxando aí pro efeito ficar melhor ainda. Obrigada. Um beijo. Até a próxima. Obrigada.